Olá meus amores e meus amores, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu estou melhor do que mereço, graças a Deus. Espero que com vocês esteja tudo bem. Para quem não sabe, meu nome é Eva da cidade de Patinga, Minas Gerais, do canal Criatividade de Eva Vlogs. Eu estou aqui no ponto de distribuição de itens que vão ser enviados para o Rio Grande do Sul. Hoje é terça-feira, 14 de maio de 2024, e eu estou aqui, é a primeira vez que estou vindo. Eu já dei uma ajuda aqui, olha aqui, eu estou do lado de fora aqui, mas são três galpões ali, como é que eu falo, locais ali nesse prédio aqui, no Iguaçu, no bairro Iguaçu, na Avenida Brasil, número 65. O pessoal está aqui de vento, o trabalho aqui não para, eu não sei que hora esse pessoal começou a trabalhar. E quem quiser se manifestar aqui, porém eu não vou incomodar ninguém, para não atrapalhar os trabalhos, né gente? Tem muita água ali, e quem quiser vir para cá ajudar, esteja em vontade. E eu não quero atrapalhar nada. O trabalho, eles estão fazendo um trabalho muito bom aqui. O pessoal, os jovens, tem muita gente jovem aqui, muita gente bonita aqui, só tem gente boa! A juventude está marcando presença aqui, e quem é velho pode vir também, e quem não se sente nem velho, nem novo, vem também. Pode, pode, desse manifesto está aí. E essa, tem caixa grande, tem caixa pequena. Bora, 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 bora. O trabalho não para, e eu vou ali dentro agora, o tanto de caixa que está aqui. Aqui debaixo desse plástico aqui também, dessa lona tem muita coisa. E o pessoal, essa aqui é a menina Você é a Luísa É a Luísa, que é ela que Fecha as caixas, passa o durex E deixa tudo em ordem Pra aguentar a viagem Porque tem que ser muito Bem organizado Tem colchão aqui Água, gente, é que não falta Lá no Rio Grande do Sul tem muita água Mas não é água potável Não é água própria pra beber E quem E o trabalho ali, já tá enchendo O caminhão ali, né Vou mostrar, enchendo o caminhão Depois eu vou lá pra dentro Ali, SOS, Rio Grande do Sul E eu Eu não sei quantos caminhões já foram Já foram? Já foram oito carretas, né Olha, ele é caminhão grande É caminhão grande, tá Já foram oito E tem previsão de quantos mais vai não, né O trabalho começou Mais umas trinta? Tem mais seis pra hoje? Não, pra hoje não Ele disse que tem previsão pra mais seis Já foi hoje Tem mulher, tem homem Tem... Só tem gente bonita, né Só gente bonita É, vamos deixar de filmar E vamos entrar na... Não, tem que filmar, ó As pessoas têm que ver, ó Mas eu trabalhei também E eu vou trabalhar mais Eu vou mostrar ali agora É, e o pessoal tá cobrando Tá falando que eu tenho que trabalhar mais E filmar menos Mas tem que mostrar, eu tenho que mostrar Pro meus inscritos Eu tenho que mostrar meus inscritos Que aqui em Patiã também Os trabalhos estão de vento em pouco Porque a água que não falta A água que não falta A água que não falta E agora eu vou mostrar essa mulherada bonita Mãe mulher Não, mãe que mulherzera aqui, gente Eu vou mostrar essa mulherada bonita trabalhando Enquanto esse trabalho é só de ver É só de ver Mas eu vou trabalhar também aí Quer falar alguma coisa? Oi, gente Faça a sua doação Venha com nós Seja voluntário Como é que eu sou? Não pode falar Vanda Sou de Patinga Minas Gerais Minas Gerais Uhul E nós estamos aqui junto Unido com nossos irmãos gaúchos De vento em pouco E quem precisar Na Lagoa também Amém Louvado seja Deus Porque o povo de Patinga Tem a tradição de ajudar Eu mesmo Preciso ver de ajuda daqui Para morar em um cachoeiro escuro Em 87 Que teve uma Tem um enchente muito forte lá A gente precisou O povo daqui De Patinga A gente ajudou A gente E agora eu estou aqui Eu tenho que ajudar também E aqui só tem gente boa E só gente boa Só gente boa Não é dormindo mais rápido Não É gente boa mesmo Minha gente aqui é a Eva Da cidade de Patinga Minas Gerais Que tem um rapaz Tem um rapaz Naquela hora Que queria Que queria falar Hoje é o primeiro dia Que eu estou ouvindo Mas se Deus quiser Eu vou ouvir mais Dizem que já foi Ô Bárbara Fala aí Bárbara Eu não Fala Não falei Fala Não Você falou naquela hora Não ia postar no YouTube Não Esse aqui eu vou postar Não pode mostrar Nas redes sociais não Pode Não pode Eu tenho que mostrar Não Não Bárbara Você tem que falar aqui Para eu saber Que tem gente bonita aqui também Não é só você não Vocês tem que falar Eu vou mostrar Que tem gente bonita aqui também Gente Vem pra cá Vem ajudar gente Seja um voluntário Nesse momento Muito difícil Pra eles Mas que Deus Vai honrar cada um De uma forma muito especial Tá Deus tem controle Da vida deles E na nossa aqui Vão ser voluntários Vem pra cá E vai honrar mais ainda Vai honrar Você Também Eu vou mostrar aqui O tanto de coisa Que tem aqui pra isso Olha Eu estou filmando aqui Mas daqui a pouco Vou pôr a mão na massa Tá Daqui a pouco Tá Olha lá Água que não falta Isso aqui tudo é roupa Eu vou mostrar pra vocês Aqui Eu vou mostrar Olha a pessoa que não quer A gente tem que A gente tem que Respeitar Pode Você quer parar aqui Não Eu morro Vem Você vem Vem agora Joga pra cá Fala Aqui Isso aqui Pipoca Tudo é pra levar Olha Tudo aqui Olha lá O galpão Que é grande E olha Opa Eu vou mostrar Aqui Arroz Tem biscoito Tem material de limpeza Aqui Também a gente Eu quero mandar um abraço Pra todos vocês Que tem Vindo aqui Tem que olhar Pro outro lado Aí tem gente Querendo aparecer Mas não é Olá pessoal Venho doar produtos Fala Se inscreve aí No canal Da nossa amiga Eva É E doem pra nós Produtos de limpeza Alimentos E Vassouras de inchada Quem não Precisa de inchada também? Quem não doou Pode doar ainda Né Aqui Aqui É Casinha de cachorro Tá aqui É um casarão De cachorro Bonita Aqui Comida de cachorro A gente tem aqui também Tem de cachorro Tem de cachorro Tem de Tem brinquedo Eu vou mostrar pra vocês A caixa de brinquedo Que tem ali Eu vou mostrar ali O outro galpão Olha Tem dois galpões Aqui Ó E esse Amiga gente Eu vou terminar Esse vídeo aqui agora Pra não ficar muito grande Olha Outro galpão Aqui ó Aqui tem roupa De frio Tem cobertor Ali ó Tem cobertor Tem mala Quer ver Alguém quer zarpar Né Ó Desse lado aqui É roupa Tô mostrando Aqui É calçado Desse lado aqui Desse lado aqui É calçado Olha aqui Tem roupa de neném ali Roupa de bebê Tem Muita coisa A gente Nós os irmãos do Sul Tô precisando Olha aqui Olha pra vocês verem aqui ó Das lojas Coisa das lojas aqui Que tão doando Tomé gente Eu vou terminar Esse vídeo aqui agora Pra ele não ficar muito grande Quer dar um alô aqui? Você tá ajudando aqui Desse lado aqui Por causa da luz Como é que Como é que Você não tá vendo A gente tem jeito bonito Aqui também Gente nova Obrigada Gente E você tá ajudando aqui Desde que dia? Eu tô aqui desde quinta Desde quinta-feira? E como é que é o seu nome? Você estuda na educação criativa? Sim, meu nome é Shelby 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 Gente que nome bonito É diferente É isso Nessa maior Se não bonito assim Ah, sei lá Deve dar cabeça dela Bonito, né? E você gosta de ajudar Shelby? Gosto Qual idade sua idade? Você pode falar, por favor? Eu tenho 15 Quanto? 15 15 anos Parece que tem uns 14 Não, gente Mas é isso mesmo Gente nova pode vir também Então é que Dá um alô Pode vir todo mundo ajudar Dá um alô aí Pro pessoal do Rio Grande do Sul E também Pros amigos do meu canal Oi, gente Estão bem? O canal é Criatividade de Eva Vlogs Sigam aí o canal Viu, gente? Você também Pelo jeito Você guarda as redes sociais, né? Ah, eu sou também Ah, então é Aqui, gente Eu vou virar aqui Só pra o pessoal Ver meu rosto Então aqui, gente É Eva Da cidade de Patinho Minas Gerais Deus abençoe vocês Fiquem com Deus Canal Criatividade Eva Vlogs Beijão Vou virar aqui Só pra desligar Tchau